Hoje é dia de vídeo, vídeo especial para você, diferente, quero falar tudo sobre os acessórios que você pode colocar na sua X-Advi e para que serve cada um. Quer saber todos os detalhes? Antes de tudo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Esse pedido que eu agradeço sempre pelo acompanhamento de vocês e vem comigo que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos lá! X-Advi 750 Faço questão de falar bastante dessa motocicleta pessoal, que é uma moto maravilhosa, exclusiva e ainda tem muita gente que não conhece bem ou que não conhece nada sobre essa motocicleta. Por isso, eu, João Batista, aqui da Cical Ronda Ruin de Goiânia, faço questão e apresentar esse modelo para você e tudo o que ele pode te oferecer. Por exemplo, o que é? Isso é uma moto, um scooter? É um misto, galera. É um misto de uma scooter com uma big trail. Por quê? Você vai andar montado, perdão, você vai andar sentado nela, com os pés apoiados aqui, não tem tanque no meio. E você vai ter uma altura do solo favorável, uma suspensão aqui da frente invertida, rodas raiadas, né? Então, tudo isso característica de uma moto big trail que pode enfrentar qualquer tipo de terreno. E sem falar da tecnologia que essa moto tem. Essa moto é uma moto que tem chave de presença, é uma moto que tem 4 modos de pilotagem, que tem acelerador eletrônico, que tem um câmbio DCT de 6 marchas. Lembrando, não vou falar muito de cada coisa, estou só citando, porque o intuito do vídeo é falar mais amplo da moto, um resumo sobre a moto, tá? Então, tem um câmbio automático DCT, você pode andar no modo automático, no modo manual, você pode utilizar esse motor 750 cilindradas do jeito que você achar mais conveniente, mais calmo ou mais agressivo. E você vai andar junto com uma 750, com uma 900, você anda tranquilamente. Uma moto muito esperta, uma moto bacana. Quanto para você, que tem esse banco bem confortável, um banco bem grande, né? Você pode ver que ele é bem anatômico e para o garupa aqui também, muito bacana. Esse modelo, turma, está completamente assessorado. Os outros vídeos que tem no canal, se vocês deram uma olhadinha, não vai ter os acessórios. Fiz questão de montar os acessórios para poder mostrar tudo que essa moto pode ter. Do jeito que essa moto está aqui, você pode ir para o Chile, Atacama, qualquer lugar que você quiser viajar, você vai estar bem calçado para andar com ela, tá? Três baús originais, os dois laterais, mais o top box. Qual acessório que essa moto está montada hoje, que você pode colocar na sua? Pode pôr tudo ou pode pôr aos poucos, né? Nós vamos começar por aqui. Com o farol de milha, dela original, né? Então, você não vai ter nenhum tipo de problema na documentação da motocicleta. Logo aqui, para ter o farol de milha, obrigatoriamente, você tem que ter o suporte, o protetor de carenagem, né? Além de tudo, pessoal, de ser bastante útil, deixa a moto com uma beleza muito maior, né? Então, você vai ver, já acrescenta mais, já um brilho a mais na sua motocicleta. O que vai ter mais aqui? Vamos ter aqui os dois maleiros laterais, top box. Para colocar esse conjunto, você tem que colocar o suporte do baú, que é esse belo bagageiro aqui todo em alumínio. Mostrar um pouquinho mais para vocês. Olha só. Então, esse daqui é o bagageiro, né? Então, para você colocar os três baús, você tem que colocar esse bagageiro, que é muito bonito, deixa a moto mais robusta e tem uma pegada muito confortável para o garupa, tá? E é bacana que para o baú encaixe rápido, né? Você encaixa no próprio sistema aqui dela, que você já coloca. Não precisa de uma chapa para você colocar o baú igual os outros têm, né? Então, esses acessórios, você pode colocar só um, só o outro, só o top box traseiro, só colocar as malas laterais. As malas também são fáceis de retirar. Você puxou aqui já, ela destrancada, ela já destrava. Você já tira ela já, como se fosse uma mala mesmo de bagagem, né? No caso, você não vai tirar a bolsa, você vai tirar a própria mala. E encaixou novamente, está pronta para uso, tá? E uma coisa que eu acho bem interessante, que talvez você olhar agora, você não vai achar muita utilidade, é esse aqui, ó. Essa pedaleira Rally. Ela não vem com essa pedaleira, porque como é um scooter, você fica com o seu pé aqui. João, para que serve essa pedaleira? Cara, isso é uma coisa muito bacana, de repente você está fazendo uma viagem, um passeio, você passa em uma estrada e tem muito buraco, alguma coisa assim. Você quer andar em pé no centro da moto, se você não tiver isso aqui, vai ficar um pouquinho desproporcional. Você vai ficar aqui, ó, aqui em cima, né? Você não vai estar no centro da motocicleta. Então, esse daqui você vai andar como uma big trail. Você pode ficar em pé aqui, você está no centro da motocicleta, né? Então, a estabilidade que você vai ter para absorção de impacto, passar em algum obstáculo, é como se você estivesse em uma big, tá? Então, essa pedaleira Rally aqui, eu acho sensacional. Então, esse vídeo é mais intuitivo para quem já tem um Hexa Divi, para quem já ouviu falar, para quem nunca ouviu falar. É uma moto exclusiva, só tem na rede Druin, se não encontra na rede convencional, tá? Que é um produto importado, de altíssima qualidade, de um belíssimo acabamento premium. Então, para quem gosta de exclusividade, está aqui, ó, não tem concorrência. Essa moto é feita para você, eu tenho certeza que você está assistindo. E dúvida, sempre vamos estar aqui para tirar as suas dúvidas com você, tá bom? Quero agradecer, muito obrigado, até a próxima. Lembrando que foi um vídeo mesclado para você ver o que essa moto comporta, tá? De acessórios, para você ver como que ela fica com o X-Tudo. Esse é o X-Tudo dela. Até a próxima, muito obrigado e até lá.